Ei, cheiro de Rondônia ou do Cariri, cheiro de Vitória ou do Piauí, me namorar. Olha, eu tô querendo ficar apaixonada pelo pastor Felipe Guedes. Onde será que você anda, pastor Felipe Guedes, aqui de Goiás? Quem sabe rola um clima. Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Gente, eu tô num lugar aqui, que ali dentro tá cheio de frango caipira. E eu tô me preparando pra mostrar pra vocês como é que faz um frango caipira. Delícius! Acho que o pastor Felipe Guedes sabe fazer até melhor, né, pastor Felipe Guedes. Beijo! Gordelício! E mostrar a granja. Tem vários pintos ali, ó lá, as galinhas. As galinhas do Goiás. E eu acho que agora ele vai dar comida pra galinha. Ó lá. Olha lá o tanto. Olha lá o tanto. Olha lá o tanto. Olha lá o tanto de galinha. Esse é o Goiás. Agora ele vai dar comida pras galinhas. Olha lá. Gente, pensa num trem gostoso. É galinha caipira. E é muito ali. É muita galinha. Olha lá o tanto. E elas tão vindo. E elas tão vindo. E elas tão vindo. E elas tão vindo. Olha o tanto de galinha aqui. Eu quero entrar e quero correr atrás de uma galinha dessa. Porque é muito extra-fortex. Um movimento desse. Com o Geroba que a gente faz aqui no Goiás. Uma pitada de orégamo. Tá? Pra ficar bem delícias. Entendeu? Eu quero mostrar pra vocês as minhas culinárias. Pra vocês entenderem como é que eu mantenho essa fórmula linda de gordelícia. Porque a fórmula tem que ser mantida com alimentações como essas. Saudáveis. E não comer esse monte de frutas. As frutas são só assim. Pra você comer. Entendeu? Pra vocês poderem comer assim. Algumas horinhas por dia. Mas o melhor que eu gosto é de bolo. Massas. Pensa em coisa gostosa. Outra coisa. Mulher tem que ter aonde pegar. Porque se não tiver aonde pegar. Aí fica difícil. Por isso que as gordelícias. São as mais recheadas. Tá me entendendo? Comer uma fruta é bom. Mas o melhor é você comer aquilo que você se sente bem. Né? Porque tem muita mulher aí pegando. Comendo. E depois enfiando no dedo da garganta. E vomitando. Para com isso. Isso também dá depressão. Você não pode fazer isso. Você tem que se alimentar e comer. Porque quando a gente morre. A gente é comido pelos bichos. Sabia que o ser humano quando ele morre. Os bichos comem ele. Né? Então coma enquanto você tá vivo. Se delicia enquanto você tá vivo. Depois você vai morrendo. Vai morrer de fome magro. Ah, para, né? Assim não dá. Eu tenho que tomar cuidado com os meninos. Que gostam de celular em Goiás. Aqui são extra vortex. E eu estou bem numa BR. Olha só a BR. Olha a BR. Hoje eu estou fazendo. Uma programação vortex. Mais tarde. Na rede de televisão. Que vai ser lindo. Mas, gente, voltando ao assunto. Que hoje estou piradíssima. Enlouquecida. Doidérrima. A gente vai fazer umas piadinhas. Sobre a mulher chique. Que acha que é a toda poderosa. E ela chega nos lugares com o nariz para cima. Eu sou Marília B. Marília B. E eu cheguei em Goiás agora. Mas isso aqui é uma roça. Ai, eu não gosto de roça. Até em formiga. Cuidado para a formiga não picar o seu nariz. Ai. Esse Goiás é cheio de mato. Mas bem que você gosta de uma matinha. Para dar umas amassadas, não é? Hã? Ah, o Goiás. Que lugar estranho. Eu sou só celite. Sou celite do quê? Afinal de contas. De humilhar? De maltratar? Ai, eu ando com o meu nariz em pé. Porque o meu carro é o melhor. É um Corolla. Meu carro relanque. Meu carro, meu carro, meu carro. Acho melhor eu pegar um caminhão desse. Eu pedi carona. As mulheres que se acham melhores por causa da sua citação financeira. E começam a humilhar as outras. Isso é feio. Prefiro que elas realmente ponham a mão na consciência. Porque a maioria todas são mal amadas. Sabem o que eu disse? Todas mal amadas. Todas vazias. Que acham que o dinheiro pode substituir uma coisa chamada amor e caráter. Amor não se compra. Amor se doa. Mas como muita gente dizem, o dinheiro compra tudo. Esse tudo se relaciona a amor? Porque eu acho que o amor ele é gratuito. O amor se dá. O amor se doa. É tanto que a Bíblia diz o seguinte. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Esse é o amor verdadeiro. Não de mulheres e homens que acham que o poder está no dinheiro. Que o poder está nas roças grandes, nas fazendas, no gado que eles têm. E quando se vê, estão com a piora das doenças. E nem sabem como são curados. Eu quero ser Cleo Loyola autêntica. E quero dizer pra você. Levanta. E não se deixa bater por nada disso. Levanta e mude a sua história. Levanta e saia da EBR antes que o seu celular seja roubado. E você fique sem ele. E muita gente vai gostar. Mude. Pra melhor. Ah, Cleo Loyola está falando coisa com coisa. Ainda bem que eu estou falando. Estou dizendo. E eu estou para a procura de uma galinha agora. E também do pastor Felipe Guedes. Que agora eu vou estar procurando o pastor Felipe Guedes. Onde será que ele está? Daqui a pouco eu vou até no shopping. Saber aonde ele está. Hoje eu acordei diferente. Acho que estou apaixonada. Será, Filipão? AALI! Aiki! Aikaze! Um?